O Bem na Hora invadiu um treino de vôlei. Nós fomos lá, em Birigui, para a gente mostrar um projeto social comandado por um cara que não só ensina o esporte, mas também se preocupa em passar valores positivos. E isso é o que nós vamos ver agora. Pode rodar! Hoje eu vou relembrar os meus tempos de escola para mostrar um projeto super bacana de vôlei desenvolvido com adolescentes e adultos aqui em Birigui. Ao todo participam em torno de 100 atletas. A maioria deles mantém no coração o sonho de se tornar um jogador profissional. Gleidson até se arriscou no futebol, mas a preferência sempre foi o vôlei. Eu sempre assisti aos jogadores de vôleibol da seleção brasileira. Eu sempre senti, tipo, vontade de saber como que é o esporte. Aí eu fui um dia na Praça do Orgama e eu vi que tinha uma modalidade de vôleibol lá. Eu tentei praticar. Aí eu conversei com o instrutor que estava lá e ele me indicou que o Gilmar... A Amanda também é apaixonada pelo esporte. Cada gotinha de suor é válida para crescer e melhorar enquanto atleta. Desde o começo, quando eu entrei aqui, eu já me identifiquei bastante. E, assim, eu me tornei muito mais, assim, dependente depois que eu entrei no vôlei, sabe? Eu não fui mais tão, tipo, ficar no cantinho e tal. Aqui eu fiz bastante amigas. Deu para mim aprender bastante junto com o vôlei. Tem 25 anos já que o Gilmar comanda essa turma aqui do vôlei. Gilmar, mas a tua história com o vôlei começou lá atrás, né? Você foi atleta também. Sim, eu fui jogador de vôleibol na década de 90. Finalzinho de 80, né? Quando eu comecei lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E hoje você incentiva os filhos, né? Que também são atletas aí, estão encaminhando, estão nesse mesmo caminho seu, né? Sim, eu tenho três filhos, né? Três garotos, né? E um de 25 anos que já parou de jogar, está trabalhando também na prefeitura aqui de Ubiriú. Eu tenho o meu do meio, que é o Leonardo, que está jogando na Bebê do Rio de Janeiro, né? E eu tenho o meu caçula, que está jogando em Tapitininga, Superliga. Ah, eles estão no caminho, né? Não é uma coisa muito fácil, né? Mas eles estão trilhando o caminho deles e queira a Deus que dê tudo certo. E aqui você ajuda muitos jovens a entrarem nesse caminho também. Me fala um pouquinho desse projeto. Então, aqui funciona da seguinte forma. A Secretaria de Esportes, ela tem vários profissionais. Eu sou um desses profissionais que trabalham, no caso, o vôleibol, né? Tenho essa escolinha há 25 anos, né? Vai fazer 25 anos. E daqui já saiu vários jogadores, vários professores de educação física, médicos, trabalhadores do próprio setor de calçado. Então, aqui a gente atende de tudo, né? Atende de tudo. E o interessante é que seja um trabalho social que ajuda, né? Ajuda vários garotos, várias meninas, vários meninos a, como se diz, ter uma ocupação nessas horas vagas, né? E aqui eles vêm. Por aqui, não faltam alunos dedicados e sonhadores, que fazem desta quadra um segundo lar, mesmo que o treino esteja puxado. A Júlia também participa aqui do projeto. Tem 16 anos de idade, né, Júlia? E também sonha em ser uma profissional do vôlei? Sim. E como é que faz para conquistar esse sonho? Ah, treinando muito, né? Sempre vindo treinar, nunca faltar nos treinos, dar o seu melhor. E o Gilmar ajuda muito? Ajuda, ele sempre está auxiliando a gente no treino, né? Vendo que a gente está errando, sempre. Você gosta desse universo de estar aqui? Ah, eu adoro. E todos reconhecem no professor o apoio que precisam para continuar acreditando nas coisas boas que o esporte proporciona. Ele sempre incentiva a gente a tentar e tentar até conseguir acertar o, tipo, saque. A gente erra bastante, mas ele conserta, ele tenta ajudar a gente a consertar, saque, defesa. No meu caso, levantamento. Ele sempre ajudou bastante. Em jogo, ele ajuda quando fica a ajudar, ele dá os puxões de orelha quando tem que puxar. Ajuda bastante. E será que eu consigo bater uma bolinha com eles? Olha, boas orientações não faltam. Marcela, nos meus tempos de escola, eu não era boa em vôlei. Você acha que consegue me dar algumas dicas para eu melhorar um pouco o meu desempenho? Claro. Qual que é a primeira dica que você me dá? Toque manchete. Muito bom isso, aprender primeiro. Acho que isso eu consigo. Bem de leve, então. Vamos tentar? Vamos tentar, é fácil. Amanda, eu não fui tão ruim assim, né? Foi não, leva jeito para a coisa. Deu para brincar um pouquinho? Deu, deu. Eu não tenho muito tamanho, mas deu para brincar um pouco. Deu para ser libera ainda? Deu. Deu dar tempo. É melhor deixar para vocês. Isso é boa, é boa sim. Obrigado. 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 Obrigado.